Música Conselho de imprensa, né, Bessa e Marro, ambas jornalistas, Sira, se serviço uma caça ao secretariado técnico-administração eleitoral na Comissão Nacional Eleição, Rodifobiba, ambas jornalistas, Sira, a do continúo voto livre e a eleição parlamentar, assuntos, né, Conselheiro Conselho de Imprensa, Expedito Dias Simenez, Ratou Bainhira representa o presidente do Conselho de Imprensa e a abertura do Orsop, com a reportagem em balanço e âmbito de eleição parlamentar, e a loura do Conselho de Imprensa, né, Bessa e Marro, ambas jornalistas, Sira. O Conselho de Imprensa se luta, né, e o Orsani já dá uma carta para Itatubele, Conselho de Imprensa, Bele Harucana, Naran, Bessa e Marro, nós vamos medecer a atual analista, colegas de atual cobertura do município, para a minha conselho de imprensa pela atual avestade. Depois estarei a carta aniversário também, mas o que é certo, ia, colegas de ser a cobertura livre e vota em NBD. Antes, né, Parlamento Nacional aprova alteração proposta lei número lima nulo para a quinta alteração lei número nen para rihonruanen, loronruanulo ressingualo, fula em dezembro, eleição parlamentar e a final global, maibeto, agora, presidente da república, o Zé Ramos Horta, se dá o promulga, tambane, bainhira, presidente da república, la promulga, jornalista, Sira, se la vota livre, no seba vota e reidida, na residência Morisfatin, Celina López, Agostinho da Costa, Ziemén. Aplausos